E como é que vocês veem as redes sociais? Porque é disso que nós estamos a falar com um verdadeiro especialista, o Vasco Marques, que vem aqui falar sobre dois livros, de marketing digital, de Aze, já lá vamos, e aquele que nos centramos, que é este, que eu tenho na minha mão, chama-se Redes Sociais 360, como comunicar online. O Facebook foi a primeira rede social de massas para pessoas e para empresas, com anúncios, e também o fenómeno que fez com que o Facebook tivesse sucesso na altura foram duas coisas. Foi o Farmville, eu nunca joguei Farmville, mas era a loucura na altura, todos jogavam Farmville, toda a gente tinha quintas, e foi o chat. Essas duas coisas vieram colocá-la na moda, não por ser a melhor rede social, mas foi a primeira a consegui-lo. Antes do Facebook, nenhuma rede social conseguiu unir massas. O LinkedIn já existia, ou é também dessa época, mais ou menos, mas é uma rede social profissional. Portanto, foi a primeira, e nestas coisas, neste mundo, quem é o primeiro ganha massa crítica.